Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo que fala justamente sobre o título que eu coloquei, que é este, né? No momento eu estou na cama de um hospital, à beira da morte, lógico. Então, eu estou falando aqui de um magnata inventor, que é empresário americano no setor de informática, cofundador, presidente e diretor executivo da Apple. Quem lembra da Apple? Aquele telefonezinho, aquele celular que tem, aquela maçãzinha atrás. Então, diretor executivo da Apple, por revolucionar seis indústrias, computadores pessoais, filmes, filmes de animação, músicas, telefones, tablets e publicações digitais. Então, eu quero falar sobre este homem, porque ele viveu apenas 56 anos. Ele não tinha muita cultura, ele não estudou, ele não frequentou uma faculdade, mas, na verdade, ele conseguiu se tornar um homem multimilionário, bilionário, por aí. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, porque as palavras dele não foram muito boas quando ele estava prestes a morrer. Porque ele reconheceu que ele não teve muito tempo, ele não teve, devido ao crescimento da sua empresa, dos faturamentos, de tudo, ele não tinha tempo para nada. Simplesmente era trabalho, riquezas, amigos, reuniões, etc. E ele não teve tempo para poder aproveitar a vida dele em meio a tanta riqueza, tanto dinheiro que tinha, não teve tempo para aproveitar ali no meio da família. Então, ele disse o seguinte, olha, Finalmente, minha riqueza é simplesmente um fato que estou acostumado. Neste momento, estou na cama de um hospital, lembrando de toda a minha vida. Percebo que todos os elogios e riquezas que estava tão orgulhoso tornaram-se insignificantes com a iminência da morte. E com isso também, as pessoas até pensaram que ele era insubstituível, porque quando ele estava à beira da morte, então foi mencionado o nome de uma pessoa que era o braço direito ali dele, mas era uma pessoa simples, né? Para substituí-lo, porque achava que esse homem iria fazer com que a empresa caísse. Mas esse homem era, o nome dele é Tim Cook, que é o seguinte, o que diz o seguinte, que a empresa, a companhia, ele foi para essa companhia em 2011, quando o Steve Jobs, ele faleceu em 2011 também. Então, ele foi convidado para fazer parte da empresa para assumir o posto ali no lugar do Steve Jobs. Então, é o seguinte, a empresa, até aquela presente data, o mercado, a companhia passou em seu valor de mercado de 348 bilhões, quando foi colocada na mão desse outro, né, do Tim Cook, olha o que aconteceu. A empresa, eu vi esse resultado, foi no dia 19 de agosto de 2020, ela passou para 2 trilhões. Então, às vezes as pessoas pensam que as outras, que é insubstituível, é tão importante, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para a família, então tem que só ficar correndo atrás. Então, é isso aí, pessoal. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, se você tiver a oportunidade, aproveite o seu tempo, inclusive com a sua família. E aqui, eu quero dizer para vocês aqui, porque tem gente que, às vezes, né, que começa a se empolgar tanto com a riqueza, com o dinheiro, que, na verdade, ele tem tanta riqueza, que a riqueza dele não passa mais do que ter um monte de dinheiro, porque ele não tem vida social, ele não tem vida com amigos, ele não tem vida com a família, né, porque fica muito ocupado com os bens materiais. E aqui é o seguinte, em Eclesiastes 3, Eclesiastes 3, 13, diz o seguinte, que todo homem coma, beba e goze do bem de seu trabalho, que é dono de Deus. Então, você tem que trabalhar, você deve trabalhar, mas deve gozar do seu trabalho, deve ter prazer ali no meio da sua família, na sua comunidade, com todos, né, gente? Viver a sua vida dignamente, não é só ficar trabalhando, 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 que, às vezes, chega de noite e nem consegue dormir, porque as preocupações são muitas, o cansaço é muito, porque a riqueza do dinheiro, ele mexe com a cabeça das pessoas. E ontem eu vi alguém dizer algo sobre este problema financeiro, que você depende de tanta gente quando você começa a ficar rico, que você depende de tanta gente pra poder te auxiliar, e, no fim das contas, você não tem nem, às vezes, você não pode nem sair de casa direito, porque você é vigiado, então você tem que engajar gente pra poder te acompanhar, né, escolta. Então, gente, é o que eu quero dizer pra você o seguinte, se você não está feliz com aquilo que você tem, agradeça a Deus e vá viver a sua vida com a sua família, vai aproveitar, vai comer, beber, aproveitar de todo o suor do seu trabalho, porque isso é dono de Deus, tá bom? Então, essa é a mensagem para que você possa refletir que não vale a pena você deixar pra refletir alguma coisa na hora que você está à beira da morte, e lembrando-se que quando você morrer, você não vai levar nada com você, vai ficar tudo por aí, e você vai morrer da mesma forma que morre um animal, da mesma forma que morre o pobre, você vai morrer, né? Então, comece a refletir sobre a sua vida, pra que você possa aproveitar melhor e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito pela sua vida. Pessoal, este é o meu conteúdo de hoje, espero que você deixe bastante like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e no mais, se compartilhe, porque tem muita gente aí preocupado, triste, às vezes, porque outros estão crescendo e ele está ficando pra trás, e está ficando deprimido, porque, às vezes, vê o outro com tanta riqueza nas mãos, e ele, às vezes, tem o suficiente, mas Deus diz o seguinte, a minha graça te basta. Beijo pra vocês, e fique na paz, até!